O Amfiteatro do Senac de Pato Branco foi palco de um show de talentos, que contou com apresentações de gaita, performances musicais e diversas outras atrações. A ideia sim é mostrar e fomentar toda a criatividade e diversidade que nós temos aqui no Senac e eles estarem apresentando hoje. Ao longo dos seis meses que a gente está trabalhando com as turmas agora, a nossa metodologia reflete muito em ação, reflexão e ação. Ou seja, tudo que você aprende, você vai colocando em prática e depois a gente coloca para ver o resultado. E isso, na verdade, faz com que nós tenhamos um engajamento maior nesse meio de ano para que a gente consiga, então, dar a continuidade a esse ensinamento aos nossos alunos e se enganjarem cada vez mais com o desenvolvimento humano. O evento proporcionou aos alunos a oportunidade de aprimorar habilidades essenciais para a futura atuação no mercado de trabalho. Na verdade, eles estão treinando oratório, eles estão treinando para perder a vergonha, eles estão treinando para se apresentar, como se portar, trabalhar em grupo, trabalhar diversas dinâmicas, a criatividade, como eu falei também, todos eles têm que desenvolver alguma coisa. E isso é muito legal, é essa parte que a gente sempre busca aqui no Senac. Todos os participantes das apresentações, assim como os espectadores, são alunos do Senac de Pato Branco. Atualmente, a instituição oferece vagas em oito cursos, incluindo assistente administrativo, recursos humanos, recepcionista, corte, hidratação e escova, técnicas atuais em cortes, produção de pães doces e salgados, além de preparo de pizzas e doces para festas. Também estão disponíveis cursos em parceria com o Sindicomércio, como o Instagram para negócios, estratégia de vendas, comunicação assertiva aplicada às vendas, qualidade no atendimento ao cliente e vendedor. Os interessados podem obter mais informações e se inscrever pelo telefone 46-3272-3700. Você que está buscando emprego, você que gostaria de melhorar a sua potencialidade, melhorar o seu currículo, aproveite esse momento, então, venha até o Senac, que a gente fica aqui com as portas abertas, com diversos cursos. Tem cursos subsidiados, cursos EADs, nós temos os cursos técnicos também, vários cursos à disposição da nossa população. Então, vamos lá.